Sou Dora Silva do canal Dora Jardinagem, sejam todos bem-vindos, eu vou falar hoje sobre a grama amendoim Não vou enrolar nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre essa grama já a terceira vez que eu falo Sobre a grama amendoim aqui no canal E eu quase não gosto de falar sobre essa grama aqui e eu vou falar pra vocês o porquê, não é por causa da grama, gente É porque como eu moro aqui em Goiânia, numa avenida de ônibus, caminhão Essa parte aqui é a que eu menos gosto de gravar Olha, vou até mostrar pra vocês o que eu tô fazendo Porque eu tô limpando aqui, porque vocês sabem que eu gravo muito vídeo limpando E não é por acaso, gente, é porque realmente aqui não é fácil Aqui não é fácil, não nasceu assim E pra ter um jardim, essa aqui é a parte da frente da casa, por isso eu gravo muito no fundo do quintal Por causa do barulho, vocês estão ouvindo E a parte da frente da casa tem muito barulho Só que com isso eu acabo que não venho cuidar tão bem aqui, né? Mas eu tô sempre por aqui também cuidando E eu tô fazendo isso agora E vim aproveitar pra falar pra vocês da grama amendoim Porque eu comecei a tirar aqui E eu faço isso todo ano, gente Todo ano eu venho Comecei ainda, tá vendo? Não tá pronto Eu tô capinando Porque eu dei uma dica aí sobre a grama amendoim Porque eu disse que quando vai plantar a grama amendoim Tem que ter muita certeza Se é isso mesmo que quer Por causa que precisa ter Uma separação de uma profundidade De pelo menos 20 centímetros Olhando assim, gente, parece que tá muito fácil Porque ali eu não passei inchada Porque eu tô no banco inchada Aqui eu comecei Olha Parece uma coisa fácil Mas tem um lugar aqui que eu quero plantar uns calanchoi Não, é calandiva, gente É calanchoi E eu quero plantar as mudas de calanchoi E eu tô tentando arrancar um pouco de raízes Por isso que eu resolvi fazer o vídeo, gente Porque eu quero que vocês entendam O que realmente eu falo Quando eu digo Tenham certeza Quando for plantar grama amendoim Precisa saber disso Olha Eu tô tentando tirar Peraí O fio do microfone Porque se eu não colocar microfone aqui Vocês não escutam nada do que eu falo E eu tô tentando tirar um pouco De raiz daqui E eu quero mostrar pra vocês Que a raiz Ela é extremamente resistente Não é uma brincadeira Olha Por isso que eu falei Que ela é boa pra encosta Olha, gente Ela fica entranhada De uma maneira Não é por acaso Que a gente planta A grama amendoim Eu plantei Por causa de ervas daninhas Porque não tem como As ervas daninhas Se proliferar Onde tem grama amendoim Ela faz Ela trança por baixo Da terra De uma maneira muito forte Muito forte mesmo Pendurou aqui É que eu tô Isso Então ela trança Muito forte Na terra Por baixo E eu tô querendo plantar aqui Eu tirei aqui um mini Pé de pitanga Pé de pitanga Não é a pitanga que é mini É o pé que tava pequeno Tirei essa mudinha Não sei se vou aproveitar ela Tem um pé de pitanga Tem um pé de pitanga Aqui, gente Ó Grande aqui Deixa eu ver se dá pra mostrar Pra vocês cada luz Olha Então esse é o espaço Ó que eu tô limpando aqui Hoje Tô desde ontem, eu acho Porque aqui chove muito Tá chovendo muito E tá complicado pra mim Eu começo A fazer limpeza E aí começa a chuva, né Aí eu tenho que parar novamente Porque esse pedacinho aqui Eu já vou limpando Já vou plantando Eu tô com os vasos novos aqui Pra plantar E aí eu já vou fazendo tudo junto Olha Aí eu tenho que podar Aqui Tem muita planta pra Pra fazer limpeza delas aqui Então eu tô limpando Olha Aqui tá Tá nesse processo Quando tiver pronto Quando tiver pronto Gente, eu mostro Pra vocês Eu só quis mostrar agora Por quê? Porque ela é considerada uma grama Pra segurar Encosta Não é à toa E por causa dessa firmeza Enquanto eu tava limpando Vocês pensam que eu não lembro de vocês? Eu lembro sim Eu lembro cada um Cada comentário Os bons Os que não são tão bons assim, né Aí eu fico É Antúrio Tem que fazer replante Olha como é que tá Então eu tô aqui Tentando arrumar tudo E aí eu falei Eu não sou de voltar atrás Eu já tinha falado Que tem que ter muito cuidado Se Por que que eu falei Que tem que ter cuidado? Porque se tiver de plano De plantar outra planta Tem que pensar muito bem Por causa disso Porque ela pode Às vezes até matar A planta que você tá plantando Inclusive eu tô com Pé de abuticaba Pra plantar aqui, gente Dentro de uma lata Eu tenho que mostrar pra vocês Ele não tá aguentando Mais ficar na lata Eu não tenho mais espaço Eu já mostrei pra vocês, né Eu não tenho espaço mais, não Peraí que eu vou mostrar Vou mostrar pra vocês, gente O pé de abuticaba E vou mostrar pra vocês Aonde que eu tô pretendendo plantar É até bom que vocês me dão ideia aí Aqui, gente O pé de abuticaba Dentro da lata Tá aqui No fundo Desse tamanho aqui Aí eu tava limpando aqui E vocês lembram, né Que eu tava aqui limpando Essa parte de cá Mas já tá tudo sujo de novo, gente Não tem jeito Eu tenho que limpar tudo outra vez E esse pé de abuticaba Não tá aguentando E eu tô pensando em colocar Em tirar só o fundo da lata E qual eu fiz com o pé de café Olha, e plantar ele lá na frente Aí, gente Povo Voltei aqui Eu tô achando que eu vou plantar ele Porque eu não tenho lugar de plantar E pra não perder Meu pé de abuticaba Eu tô achando que eu vou plantar ele ali, ó Eu fui lá Porque a minha cavadeira Tá sem cabo Aí eu fui lá Um minutinho Cabo hoje Aí eu vou Tô esperando chegar o cabo lá Na ferragista Pra mim colocar o cabo na cavadeira Porque eu vou furar um buraco profundo E vou deixar O pé de abuticaba na lata Só vou tirar o fundo da lata Por quê? Por causa, gente Dessa raiz aqui, ó Resistente Eu não quero que encoste No meu pezinho de abuticaba Eu não quero Então é o que eu tô pensando em fazer Porque ela já não tá aguentando mais ficar Lá dentro daquela lata lá Aí quando esse aqui estiver pronto Ai, gente Tomara que fique pronto logo Quando estiver pronto, gente Eu mostro pra vocês Tá? E eu não tava pensando Gente, eu não tô fazendo vídeo Esses dias Por causa disso Porque eu tô trabalhando muito Vocês tão vendo que isso aqui Não é serviço pra outras pessoas Já vieram outras pessoas Vem um, vem outro Deixa eu fazer, deixa eu fazer Mas, gente Pensa Só pensa comigo Olha aqui Ó As mudinhas de caliza Que eu tirei aqui Que eu vou plantar Esse aqui tudo Mudinha pra fazer replante, ó Tudo E aí eu tenho Muitas plantas pra plantar aqui Muitas pra tirar Podar Por isso que eu não tô fazendo vídeo, gente Pra vocês Mas eu tava Limpando ali Tentando limpar um pedacinho Pra me colocar Aquele calanchoe Porque ele é alto Grandão Do sol Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu acho que eu não fiz o vídeo sobre ele Fiz da calandiva Do calanchoe mesmo Não lembro de ter feito E aí eu vou Ressar pra vocês, gente Como que vai ficar O que que eu vou plantar Tem outras plantinhas Que eu não tô contando Aqui que eu vou plantar Mas sabe por que que eu vou plantar, gente Porque eu tenho Muita planta Muitas É... Muda De muita planta E eu tenho que plantar Elas em algum lugar Então O que que eu tô fazendo Isso aqui, ó Tentando tirar Um pouco Pra plantar outro pouco Por isso que eu vivo aqui Limpando Esse negócio de Vivo limpando Vivo limpando Não é à toa Igual aqui, ó Eu duvido É o dó Que eu vou jogar Essas mudinhas de caliza Aqui, ó Fora Duvido, duvido Que eu vou ter coragem De fazer isso Eu não acredito Que minha pessoa Fará isso Aí eu já vou montando ali Sem saber pra que lado Que elas vão Mas elas vão Pra algum lugar E aí, gente Ali tem um corredor Atrás da casa Que também eu vou Vou fazer a limpeza Que eu não comecei ainda Depois eu mostro E vou fazer ali Algumas coisinhas também E não vou falar agora Não vou contar pra vocês Agora também, não Hora essa Hora bolas, né E Não vou aparecer no vídeo, gente Porque eu tô só O pó da rabeola Viu? Tô só a capa do Batman Vocês já sabem, né? O que é a capa do Batman Pois é Tô só a capa do Batman E E é isso, gente Então, assim, ó Quem não for inscrito No canal Quiser ver a bagunça Que a Dora faz aqui Eu já falei pra vocês É um jardim frutífero, né? Aí, pé de pitanga E todo gato tem Pé de fruta É um jardim frutífero É uma mini floresta Urbana Urbana mesmo, gente É o tempo todo Barulho de carro Porque Passa ônibus Caminhão Vocês sabem Eu tô em Goiânia Tô na capital O setor onde eu moro Tá um pouco afastado Mas não é Nem a parecida Nem a Trindade É Goiânia mesmo E tem Muito movimento de carro E aqui Passa linha de ônibus Então, se não É brincadeira E eu transformei O Tô transformando, né? Na verdade, transformei Numa mini floresta E agora é lutar, né, gente? Agora é da hora que lute Né? Cadê que eu inscrito Vem cá me ajudar, né? Não vem Na hora Como diz o povo, né? Do pega pra capar Cadê? Cadê inscrito Pra vir ajudar Não, vou lá ajudar a Dora Vou arrancar aquela grama Amendoim dela Lá no MUC Né? Pra ela plantar Os canachóis dela Não aparece não, gente Aí aparece Pessoa reclamando Que eu falei isso Falei aquilo Não falei isso Não falei aquilo Sabe? Ué? Então fala aí, ué Porque eu não falei Pode falar Né? É pra isso Nós temos comentários É pra pessoa falar mesmo Eu acho bom Quando fala Que eu não falei Mas acho bom Quando fala Você é Dora Você não falou isso E fala, gente Eu já falei pra vocês Eu sou jardineira Né? Não sou biólica Não sou botânica Não sou nada disso Né? E transformei O meu quintal Numa mini floresta Na verdade Na verdade Um jardim frutífero Que inclusive A gente vai falar Sobre isso Então tá bom Gente Era só isso mesmo Um desabafo Sobre a grama Amendoim Desejo a todos A paz de Cristo E fiquem com Deus Tá bom? Muito obrigada Pra quem ficou até aqui Tá bom? Bena adora choramingar Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus